Amém. Convido a todos para a leitura da palavra do Senhor esta noite, livro do profeta Daniel, capítulo 3 e vamos para o versículo 25. Disse ele, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Ô glória, tudo o que você está vivendo, tudo o que você está passando, pode ser um fogo ardente, mas só vai levar aquilo que você não vai precisar mais. Vou falar de novo. Esse fogo da prova, da luta, da fornalha, só vai destruir aquilo que depois da prova não te fará diferença nenhuma, não te fará falta nenhuma. A que Mesaque e Abdenego passearam pelo fogo, porque eles decidiram no seu coração, a gente não vai se curvar. Você não vai ver eu falando com as pessoas e reclamando da vida. Ai que vai mal, que não aguenta, que nem... Porque tem gente que é assim, gente. Tem gente que passa pela fornalha, mas parece que o fogo queima ele todo. Não é verdade. Tem gente que se ele não tiver problema, ele arruma um para não ficar por baixo. Eu sempre digo, tem gente que você não pode fazer aquela segunda pergunta. Como assim? Quando você vai cumprimentar alguém, você não fala assim, Oi, tudo bem? Não faça a segunda pergunta. Qual é a segunda? Tudo bem mesmo? Tem gente, Reginaldo, que o tudo bem mesmo é apertar o botãozinho da desgraça. E aí, tudo bem? Tudo. Tudo bem mesmo? Ih, apertou o botão. Tirando a enxaqueca, astrite, gastrite, osteoporose, vai tudo bem. Tem um bico de papagaio também, mas tá tudo bem. Sobrou o que então, gente? Você já viu que tem gente que até para contar alguma coisa, tem gente... Esses dias eu estava dizendo para um amigo que tem gente que até uma piadinha que ele vai contar é de tragédia. Tudo é de tragédia. Não? Estava vindo para a igreja? Rapaz, um ônibus pegou o motoqueiro. Tá, irmão, mas você está na igreja para adorar a Deus. Você está entrando na igreja contando isso? É, um ônibus pegou o motoqueiro. Rapaz, a moto não sobrou nada. Aí o outro fala assim, Ih, estordi, eu estava vindo aí nessa mesma John Boy do Lorp, nessa avenida aí. Um ônibus também pegou o motoqueiro assim, passou em cima dele, a cabeça fez... Lá longe. É. Sempre tem uma história triste para contar. Sempre uma tragédia. É gente que não aguenta passar pelo fogo. Agora, a gente que passa pelo fogo com elegância, ou seja, passeia, desfila no fogo, é totalmente diferente. Você pergunta para ele, tudo bem? Tudo? Tudo bem mesmo? Tá, tá tudo bem sim. Tá tudo bem sim. Não, mas eu fiquei sabendo que você está... Eu fiquei sabendo que o teu marido foi embora. Mas você ficou sabendo por quem, irmão? Se a esposa sou eu. Eu acho lindo gente que passeia no fogo. É, a pessoa chega para, sabe, para fazer um estardalhar. É verdade, é verdade que a tua filha está grávida. Você não sabia que eu vou ser vovó? Ó, passeando pelo fogo. Tá passeando no fogo aqui. Aleluia. Tem gente dizendo aí, irmão, eu estou passeando faz tempo, não chego de jeito nenhum. Porque a fornalha é em círculo, né? Você passeia, 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 para no mesmo lugar. Pastor, meu, eu estou passeando para lá e para cá. Eu passeio, passeio, passeio. Calma, vai chegar a hora do rei dizer assim, ó. Versículo de número, meu Deus do céu. Versículo de número 26. Sadraque, Mesaque, Abdenego. Servos do Deus Altíssimo. Sai da fornalha. Sai, vem. Sai que chegou o tempo de você ser honrado. Sai que chegou o tempo de você ser abençoado. Sai que chegou o tempo de você ser abençoado. Sai que chegou o tempo de você ser abençoado. Sai que chegou o tempo de você ser abençoado. Sai que chegou o tempo de você ser abençoado. O que é isso?